Eles na região já tiveram um alerta da defesa civil, a prefeitura já veio por aqui, alguns deles deixaram o local, mas muitos deles permanecem. A gente, nesta chegada aqui ao distrito, a esse município, não vimos muitas informações, a gente não viu placas de aviso, não tem viaturas da defesa civil, do corpo de bombeiros, da polícia militar para orientar essas pessoas. Então a gente fica até meio receoso dessas áreas de perigo aqui, se todos realmente foram informados e estão sendo cuidados da forma devida pelas autoridades. Por aqui, a situação já foi pior, segundo os moradores, o nível de água já estava até maior do que esse que vocês veem aí nas imagens. Uma parte da estrutura dessa usina hidrelétrica, dessa barragem por aqui se rompeu, a gente até tem essas imagens, daqui a pouco a gente deve passar na tela do Band News TV. E com essa ruptura, houve esse risco iminente aí, segundo até as autoridades falaram, 99% de chance desse rompimento, mas por enquanto isso não aconteceu. Alguns moradores permanecem nessa área, que como eu digo, é uma área rural, de muitas fazendas, criação de gado, e muita gente não quer deixar esses animais por aqui e insiste em permanecer em casa. Bom, a situação é complicada, eu dizia aqui que mais de 130 municípios, são 138 cidades de Minas Gerais em situação de emergência por causa dessas chuvas, inclusive com a morte de seis pessoas desde o início do período chuvoso. E a gente está falando, né, Renato, de uma chuva que atinge o Estado desde a virada do ano, se não me engano, desde o dia 30, 31 de dezembro, o Estado vem sendo castigado por esses temporais. E conta pra gente, tem mais previsão de chuva por aí? Tem muita previsão de chuva, a região metropolitana, o norte de Minas vem sofrendo bastante com os temporais, inclusive, né, esse aumento na barragem aqui é oriundo também das fortes chuvas. A expectativa é de pelo menos mais uma semana de fortes chuvas, chuvas que não param o tempo inteiro, com muita força, muitos milímetros, e isso causa estragos, né, a gente vê rodovias interditadas, os rios estão em um nível muito acima e por isso também provocam risco em todas as regiões. A gente viu ali um dique, né, na BR-040, próximo a Belo Horizonte, que também teve ali um transbordamento de água, teve que ser fechado uma parte de uma BR, então a gente está convivendo com esses perigos em Belo Horizonte, tivemos várias ocorrências também de deslizamento de terra, moradias que cederam por conta das fortes chuvas, é um momento muito triste, muito difícil e as forças, a força da chuva, melhor dizendo, tem impactado bastante Minas Gerais e a expectativa é que nos próximos dias, infelizmente, ela permaneça por aqui. É, infelizmente, e até pelo menos no meio da semana, é essa chuva forte, muito intensa. Ontem a gente conversava aqui com uma meteorologista que falava que, infelizmente, essa é uma característica do verão, de de fato trazer essas chuvas muito intensas, provocar esse tempo mais fechado, infelizmente, Minas Gerais, dessa vez, colhendo os frutos dessas tempestades de verão.